Foda-se, que lógica estúpida man, na sério? Que gajo é burro ou que caralho? Yeeey Então meu Este é que foi um save Não é? Vá lá, bom descanso Inês Já estás melhor? Já estás melhor da garganta? Já tens voz e o que caralho? Foda-se Olha se eu não resolves já esta merda Fica aí quieto carro Vai-se a casa Vai-se acabar já a palhaçada Ah nossa Agora estamos falando Vai-se uma Jota, bora? Toma aí Ale Agora é que tu vais Vá, eu estou aqui Vá, vamos lá Vá, vamos lá Vá intellectuoro Democratic divulgue Vá, dá MARHEBER Vámonos Vá precisos Vá, vamos lá Vá, vamos lá Vá, Chut Vá, não επιas Tarei Não vai matar uma mosca, caralho, o que é que tu queres? Olha, olha, não entres na pista, não entres na pista, não entres na pista. Bora. Ah, matar uma mosca, há prioridades, olha a porra. Criar, criar, criar. Criar, criar, criar. Criar, criar. Criar, criar. Criar, criar. 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 Criar, criar. Criar, criar. Criar, criar. 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 Vamos ver se... calma... Calma que já passou... Ok... Não era para ir... Acho que o Roadbook não era para ali mesmo...